Salve, salve, rapaziada do nosso canal, Irmão Dático de Colô, meu nome é Ivo, Venda Medreiro, pra mais um grande jogo aí do Campeonato Brasileiro, décima rodada, Braga no time, o Flamengo aí, um grande jogo, o Flamengo precisando ganhar em décimo segundo com 12 pontos só, o RB Bragantino com 10, em décimo sétimo, aí se ganhar, até passa o Flamengo, hein, então as duas equipes precisando ganhar, o primeiro da zona de abaixamento, o RB Bragantino, e o Flamengo precisa reagir, né, pelo elenco que tem, pelas individualidades que tem, mas é uma bagunça, né, o time do Flamengo aí, o Paulo Souza não consegue arrumar o time, então vamos acompanhar essa partida, aí o Flamengo com o Bruno Henrique, Pablo e Davi Luiz aí, os esfalques, né, do Flamengo, e o RB Bragantino aí jogando em casa, é muito forte, vamos acompanhar essa partida, se inscrevam no canal, dê like, participam, ajudem a mandar se picou e começou o react aí, RB Bragantino e Flamengo aí, o duelo dos desesperados pela vitória, valeu, tamo junto e bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan. Oh, caramba! Valeu o gol? O que é esse, mano? Mano Cândido, cê é louco, cê foi pra lá do lucro do gol. Fiz ele no cartola, me lasquei, aí, nação, 1x0 o RB Bragantino, e o Flamengo também é um belo do freguês do RB Bragantino, será que vai ganhar hoje? Olha o RB Bragantino, tá passando o Flamengo, hein? Tá indo a 13 pontos aí da zona de refaixamento, indo pra décimo segundo e o Flamengo caindo, hein? Gol! Ai! Gol! Você não quer ir, o ex-tricolou, filho. Ex-tricolou. Vá, porra, encheu o pé sozinho. Tá me pedindo? Aê, mano! Pelo menos a defesa da Anel, do Hugo, mano! Opa, merda! Olha! O Vítio do planeta, você viu? Olha, sempre assim. O padrão Pato e Vitor Meno, Vítio. Aqui o Galitio é bom, né? O cara é bom, não dá bom. O bom! Olha aí, mano! O de baixo na parte, mano! Meu pai do céu! Acabei de falar que esse cara é doido, mano. Ele é louco da cabeça. Aí, de baixo da trave, o Vítio perdeu o gol. Aí, ó! Salve, rapaziada! Fim de primeiro tempo aí. RB Bragantino 1, Flamengo 0. É um jogo aí que o RB Bragantino começou bem, né? Melhor do que o Flamengo. O Flamengo tem muitos problemas sem a bola, né? Defensivamente, é um time que sofre muito. Cede muitos espaços ao adversário. E sofreu o tempo todo com isso, né? Com o Arthur, o Prachedes, o Eric Ramirez encostando muito bem ali. Também com o Rita, no Elinho. Foi assim que saiu um gol, né? Uma bola desviada aí. Numa bobeira aí do Andrés Pereira, que desviou pra trás. O Luan Cândido chegou ali no segundo pau e fez o gol, né? E o RB Bragantino sempre levando perigo, né? Principalmente com o Arthur ali. O Flamengo tem muita dificuldade aí em marcar o time do Bragantino enquanto esses caras encostam um com o outro, né? O Eric Ramirez, o Arthur e companhia. Mas o Flamengo aí até constrói bem do meio pra frente, né? Com o Gabigol, o Vitinho, né? Que precisa acordar. Mas peca muito na definição, né? O Everton Ribeiro também tá se movimentando muito bem. Mas peca muito na definição e na recomposição. É um time muito desorganizado, o time do Flamengo, né? Mas precisa melhorar muito aí se quiser. Andrei, tá de pira na câmera, né? Mas precisa muito aí melhorar se quiser. Empatar no jogo e até virar, né? Precisa encaixar mais a marcação ali no sistema defensivo. Recompor mais rápido, né? Porque o RB Bragantino é um time que gosta de jogar e deixa jogar. O Flamengo tá tendo espaço pra criação. Mas precisa definir melhor aí. E é um time muito desorganizado no meio pra trás do Flamengo, né? Precisa aí o Thiago Maia, os volantes, terem mais pegado, ter um encaixe melhor aí da marcação. Porque é um time que tá sofrendo muito nessa temporada, nesse quesito aí de marcação. Bora pro segundo tempo aí. Se inscreva no canal, dê like, participe. Ajuda a Irmandade de Nicolô. E bora pro segundo tempo. Valeu. Putz, tá atrás? Quase sim, mano. Caramba, que fase do Flamengo, hein? Um elenco desse, com tanta individualidade boa, que tá sofrendo. É um catado dentro de campo o Flamengo. Mano do céu, é a segunda hoje. Que isso, mano? Tá cavando a... Mano do céu. Tá cavando a saída dele do Flamengo. Meu pai amado, que coisa horrível, mano. É que entre nós, você quer ver... Sério, eu tô agora ouvindo aqui, ó. Será que eu sou, mano? Eu não tô... Conseguiu ficar muito no... Meu Deus, que porra é essa? Oxi. Que isso, gente? Qual é que você vai, meu moleque? Achei. Caramba. Que isso, mano? Que é maldita a placa, meu? Vai. Brincadeira, mano. Ei, futebol brasileiro, também não te falava, mano. Que merda, velho. Apesar do que o Matheusinho tá me dando um queixo, né? Acho que vai ser expulso os dois, né? Eita, bichinha, mano. Mas ele pegou, mas pegou, mano, aqui, mano. Dá uma orelha pro pescoço, ó. Que ele derreca na boa, né? Que ele derreca na boa. Vai expulsar o Mancan, gente. Pode ter certeza. Pra cartão do Rio, com o Teno Rosto. Está expulso o Matelo Mesqueta, o Lagantino. Foi! Chutinho bobo, despretencioso. Quase igual no Flamengo, o Andrés Pereira. Arriscou. Tá muito mal no jogo. Tá se movimentando até, tentando, mas... Quase um gol aí. Olha só. Quase empate do Flamengo. Flamengo, um a mais, né? Pedro. Tá pegando a atenção da Piero. Vai pro jogo! Confere cair do que fazer o gol. Quando recebeu, podia bater. Contra-taque, ó. Nossa! Puta merda! Passou, mano. Puta merda! Não bateu! O Marinho chuta a voz e cair. Olha! Puta! Marinho e essa chapada dele. Sempre perigosa. Defesa de Cleiton. Aí o Galerion vem se segurando no final aí. E o Flamengo ainda tendo aí a freguesia do Bebragantino ali. Aí, ó! Puta! Eu não acredito! Eu não vou fazer! Que merda, mano! Aí, ó! Marinho e o Zé Arão. Puta! Marinho e o Zé Arão. Marinho e o Zé Arão. Marinho e o Zé Arão. Marinho e o Zé Arão, mano. Puta! Mais uma derrota! Salve, rapaziada! Fim de jogo aí. RB Bragantino. O Flamengo zero. E o Flamengo tinha o a freguesia do Bebragantino. Na verdade, o Flamengo hoje, principalmente, quando teve com um a mais, pecou muito nas finalizações. O RB Bragantino pouco chegou ao ataque no segundo tempo. Teve a expulsão do Lancândido, né? Num tapa que deu no Mateuzinho ali. Pegando ali na orelha e também junto ao pescoço. Mas foi expulso aí com razão. Mas depois aí o Flamengo teve 20 minutos aí com um jogador a mais. Mas é aquilo, né? Aquela desorganização que a gente vê no Flamengo, né? Tanto ofensiva como defensiva. Defensivamente dá muitos espaços. Hoje foi assim, né? Durante o primeiro tempo e toda a parte do jogo. E no segundo tempo aí, com a bola mais no pé e ocupando mais o campo ofensivo, uma bagunça, né? O Flamengo até se movimenta. O Andrés Pereira hoje muito mal se movimenta, tenta alguma coisa. Mas muito mal na partida, né? É um tipo que peca muito aí nas finalizações. É um nono aí, colocado em questão de finalizações certas no gol, né? O Villani falou aí na transmissão. Então eu acho que o Flamengo aí tá pecando demais em todos os setores, né? É um time que tem muito poderio ofensivo e um poderio de individualidade muito bom. Mas não tem um time, né? A realidade que o Flamengo não tem um time é o catadão do Paulo Souza. A realidade é essa, né? E tá difícil aí a permanência do português, porque o time não consegue ter padrão de jogo, né? Não consegue aí encaixar boas sequências e boas atuações, né? Uma ou outra aí a gente coloca aí, mas o Flamengo é muito mal mesmo, né? Mais uma derrota aí do Bragantino. Tá ali, ó, ocupando quase ali a zona de rebaixamento, né? Com 12 pontos só, o RB Bragantino ganhou e foi aí a 13, né? Saiu na zona de rebaixamento, né? Então o Flamengo aí numa situação preocupante e eu acho muito difícil, né? Como o Flamengo vai se alojar aí em Atibaia e depois vai pro Rio Grande do Sul, eu acho que a diretoria tá meio que não querendo voltar pro Rio por conta de pressão de torcida, né? Pra não demitir aí no Paulo Souza. Mas eu acho muito difícil o Paulo Souza continuar, só se ele começar a ter sequência de vitória e arrumar a equipe, beleza? RB Bragantino muito bem aí, Arthur, muito bem no jogo. Léo Ortiz pra mim o melhor em campo, jogou demais. E o também, dois aí, o Arthur, o coisa fechou o gol hoje, né? A gente viu aí o goleirão aí do RB Bragantino fechando o gol aí, o Cleiton. Pra mim também os dois melhores em campo aí, Cleiton e Léo Ortiz jogando muito na zaga aí. Beleza? Se inscrevam no canal, participem de likes e ajudem a ir mandar te tricolor. Ei, nação rubro-negra, vocês estão mal, hein? Mas mesmo assim, acompanha o vídeo aí e veja o nosso react e analise a nossa análise aqui, beleza? Se inscreva no canal, participe de likes, ajuda a ir mandar te tricolor. Esse foi o vídeo e o react de RB Bragantino 1, Flamengo 0. Valeu? Tamo junto. É nóis! E aí E aí Obrigado.